O que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Teu coração tá chorando, pra ver meus olhos ouvir Uma bomba da mulher vençoando, que me avalou pra mim Teu coração tá chorando, ela chegou Deslubrando minha vida inteira Uma girada praia, levou todas minhas penas Eu agradeço mulher, a força que ela é entregada Mas eu prometo a você, na vida sempre adorá-te Eu agradeço mulher, a força que ela é entregada Mas eu prometo a você, na vida sempre adorá-te Bomba girada praia, uma mulher remota Bomba girada praia, uma mulher remota Chira chira pomba a xira Na beira da praia, na beira do mar Chira chira pomba a xira Na beira da praia, na beira do mar Gira, gira, bomba, gira, cair, nada praia vai estar lá O destelho dele tem na praia, eu vi Caminhava perdido com muita frisão E chorava por uma mulher que deixou triste meu coração De repente uma voz lá no mar e se escutou O destelho dele tem na praia, eu vi Caminhava perdido com muita frisão E chorava por uma mulher que deixou triste meu coração De repente uma voz lá no mar e se escutou Não jores mais por um amor Bomba, gira, rainha da praia falou No jores mais por um amor Bomba, gira, rainha da praia falou No jores mais por um amor Bomba, gira, rainha da praia falou Uma noite linda foi na beira da praia A moça da saia flores eu vou levar O mar estava calmo, senti seu perfume ao vento O mesmo seu pensamento Pode ouvir seu cantar O mar estava calmo, senti seu perfume ao vento O mesmo seu pensamento Pode ouvir seu cantar Bomba, gira, na praia Que vem do balanço a saia Leva seu oferenda Para se enfeitar Seu feitiço e bandiga E todo seu balanceado Oh, bomba, gira Diga-me toda a verdade Cadê seu olhear Fetizo Cadê seu balanceado Cadê a morea da praia Que vem trabalhar Cadê seu olhear Fetizo Cadê seu balanceado Cadê a morea da praia Se você gostou do conteúdo, dê like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.